Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal, eu sou o Eder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pivô de alta e pivô de baixa. Mas antes de começarmos, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você vai ser notificado sempre que publicarmos novos vídeos aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para você e, claro, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Dito isso, bora para o vídeo. Bom, então vamos falar sobre pivô de alta e pivô de baixa. Se você nunca ouviu falar nisso, prepare-se, porque agora eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre esses movimentos. Primeira coisa que a gente vai falar sobre o pivô de baixa. O que é um pivô de baixa? Pivô de baixa é quando nós identificamos no gráfico este movimento. O preço cai, faz uma correção e aí ele faz o movimento de continuidade. Então, o que isso aqui mostra para nós? Mostra para nós o seguinte, eu tenho um topo mais baixo que o topo anterior e ele faz o rompimento deste fundo. Isso aqui configura o movimento de pivô de baixa. E aí nós temos o pivô de alta. O pivô de alta é um movimento onde nós temos um topo, uma correção, uma continuidade de movimento. E o que caracteriza o pivô de alta? Um fundo mais alto que o fundo anterior e o rompimento do topo anterior. Então, quando isso acontece, nós temos o famoso pivô de alta. Geralmente, a gente vai identificar esses movimentos na seguinte situação. Eu vou ter o preço fazendo este tipo de movimento e aí vai chegar um determinado momento que ele vai fazer o seguinte, ele vai parar de cair e aí vai entrar um fluxo comprador, vai fazer um fundo aqui e vai fazer este movimento. movimento. Então, eu tenho aqui um fundo mais alto que o fundo anterior e o rompimento deste topo. Quando isso acontece, a gente tem um movimento que é o pivô de alta. E aí ele vai fazer este movimento até determinada situação, aonde essa situação vai se reverter. Como assim, Edwin? Bem simples. Ele vai fazer ainda o movimento para cima, faz a correção, faz a continuidade, faz a correção, faz a continuidade. Aí chega em determinada situação de preço, ele vai fazer o movimento contrário. Ele faz fundo, topo, fundo. Ou seja, eu tenho um topo mais baixo que o topo anterior e um rompimento de fundo, caracterizando um pivô de baixa. Então, o pivô de alta rompe o topo anterior e o pivô de baixa rompe o fundo anterior. Resumidamente, é isso. Agora, como enxergar isso em um gráfico? Como enxergar isso em um gráfico de 5 minutos? Como enxergar isso em um gráfico de 60, em um gráfico diário? Nós vamos ver isso agora na prática. Porque aqui desenhando é muito simples, mas identificar isso dentro de um gráfico de preço é um pouco mais complexo, mas a gente vai ver isso já na prática. Olha só, aqui nós temos um movimento de pivô de alta. Vamos acompanhar o movimento. Primeira coisa que eu tenho é o preço caindo. Faz um fundo, faz uma corretiva, faz novamente um fundo, novamente uma corretiva, novamente outro fundo, faz uma corretiva e fundo. Agora, ele reverte o movimento. Como que eu sei que ele reverte o movimento? Por quê? Porque ele faz um topo e aí ele deixa um fundo mais baixo do que o fundo anterior e rompe este topo anterior. Então, aqui caracteriza, configura um pivô de alta. Rompeu este topo com esta barra de força e o movimento foi lá em cima. Aí ele fez uma breve correção, tentou romper o topo anterior aqui e não conseguiu. E possivelmente o movimento virou aqui para baixo. Então, esta é a característica de um pivô de alta. Ele vai fazer a reversão de um movimento de queda, deixando um fundo mais alto que o fundo anterior e rompendo o topo anterior. Preferivelmente, com uma possibilidade maior de funcionar, de dar certo isso aqui, se a barra do rompimento for uma barra de força, uma barra que tem um certo vigor na sua força. E aqui nós temos o movimento inverso. Como assim, Eder? Olha só. A gente, então, tem o preço aqui subindo. Por que eu sei que é subindo? Porque ele está fazendo fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. E aí o que ele faz depois disso? Depois disso ele faz fundo, topo e fundo. Novamente, topo e fundo. Então, aqui ele reverte o movimento de alta. Então, ele vem no movimento para cima e aí ele configura aqui o movimento de pivô de baixa. Como eu sei que é um pivô de baixa? Porque ele tem um fundo, tem um topo aqui mais baixo que o topo anterior e tem um rompimento deste fundo com uma vela de força e faz este movimento. Então, aqui é um pivô de baixa revertendo aqui o movimento de alta. Então, como eu falei, aqui também é verdadeiro. A vela do rompimento de fundo, ela precisa ser uma vela com bastante intensidade, com bastante força. Bem legal, não é mesmo? Mas se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar este vídeo e deixar o seu like. Vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho